A paralisação dos médicos do HU Hospital Universitário de Teresina será de dois dias. Os médicos estão reclamando do funcionamento precário da unidade de saúde, que trabalha de forma precária. Um exemplo de 20 leitos de UTI, apenas 5 funcionam atualmente. O hospital é para realizar cirurgias de alta complexidade, porém não faz nenhum tipo de operação mais delicada. A gente pede à população o apoio a essa nossa paralisação no que se refere ao pleno funcionamento do hospital, ao atendimento à demanda da população do Piauí. O hospital é um hospital de alta complexidade, que tem várias áreas que ainda não estão funcionando. E também em relação às nossas reivindicações trabalhistas. Nós já solicitamos por diversas vezes reuniões junto à empresa brasileira de serviços hospitalares, no que se refere ao pagamento de ações adicionais que nós médicos e outros profissionais também têm direito. E a empresa simplesmente desconsidera essa nossa posição. O hospital é gerido por uma empresa de Brasília, a EBSM, empresa brasileira de serviços médicos hospitalares, que, segundo afirmam, não tem cumprido as responsabilidades a que se submeteu. A gente passou mais de 20 anos esperando por esse hospital. A sociedade clamava por esse hospital. E agora que o hospital foi inaugurado, simplesmente não funciona. Menos de 10% da capacidade do HAU está funcionando. Os profissionais de saúde não estão recebendo essa insalubridade. As leis trabalhistas não estão sendo respeitadas. Só para você ter uma ideia, dos 20 leitos de UTI, tem 5 funcionando. Dos 250 leitos para internação, tem 50 funcionando. Era tido como esperado 18 mil consultas e procedimentos por mês. O hospital não atende 1.500. O que está acontecendo? Então, nós estamos aqui fazendo essa reivindicação para conclamar a sociedade, sensibilizar a sociedade, porque quem está perdendo aqui, com essa falta de eficiência da administração do HU, é a sociedade. Uma administração privada, no hospital público, o que por si só já é uma coisa totalmente inconstitucional, vai contra todos os preceitos da Constituição brasileira, e está aqui provado por A mais B que não funciona.